Vai começar a batalha! Eu acho que já tinha vinhado do Vinal! Aê! Eu faço uma rima que é choque mais de mil volts Cê pede ela no namoro, ela tá recorrendo igual o Bolt Osano, mano, ela corre muito rápido Chega o pesado e o moleque fazendo uma rima que é um lapso Cê falou até de choque na improvisação É que se for namoro, você é furão Osano, não entendi o desenho Por que rapaz que tava lá atrás Cê pede nas duvens Choca em chocolate e eu fico zen Você vem de barra da láxia e choque no trem Osano, você é ramela Mano, aqui, mano, cê não representa a favela Quer falar de chocolate? Na improvisação É que com as minas cê nunca vai ter sensação Tem respeito mostrando que no freestyle rapaz rima no conceito Aê! Por que aqui eu auxilio E, mano, matar você, mano, não é nem um prestígio Osano, mano, por que cê é escroto Já quer chocolate e você gosta de vários garoto Não é vários garoto, no argumento É que se for pra mandar esse clichê Eu mando que cê não tem calento Entendeu? Por que eu até travei Mas pode crer que no freestyle eu assim mesmo ganhei Acabou, cachorro, acabou E aê! Por hora em de rima Quem gostou mais das rimas do Mike? Rafa! Rafa! Eu, por que meu flow é de raiz Mas, na moral, com as meninas elas nunca pede visto Rafa! Aê! 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 Na moral, ele rima todo travando E eu reflito Ele botou o dedo na tomada e levou igual um choquito Se liga, você não entende Faça rima pesada, moleque, tu não compreende Na moral, é que cê tá ligado Cê vacila Não fala de choquito Só porque cê tem muita espinha Entendeu? Aê! 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 Porque eu tenho argumento Não falo da sua mãe porque eu tenho mais respeito Entendeu? O que é que se faz? Você não tem respeito Só manda pederastia Cê é uma falha de mal Aê! Aê! Eu faço aqui no acontecimento Na terra do Rafa Respeito rima com conhecimento Uaaaaa! É verdade! Mano, na moral mano você não rima com força Na moral, respeito rima com conhecimento Na improvisação É porque respeito na sua terra É zoação Entendeu? Porque você é muito zoado E o bagulho é que nós implora Porque você é zoado aqui na escola Na moral, na moral, na moral Ele não auxilia Na moral era programa do Pedro Bial E eu mando a poesia O otário se liga na intuição Poesia é que mano você não passa do paredão E aí faz barulho pros caras na moral Quem gostou mais das rimas do Mike? Rafa Mike Rafa E aí Rafa próxima fase